Eu dou motivo pra me chamar de caipira Mas continuo lhe tratando de senhor Eu não me zango, pois não disse uma mentira Pelo contrário, isso até me dá valor Sua infância foi lições de faculdade Na realidade hoje é grande doutor Não tive estudo, minha escola foi trabalho Desbravando o meu sertão no interior Foi importante eu ter feito essa viagem Pois conheci esta frondosa capital Estou surpreso vendo tanta aparelhagem Para o senhor tudo isso é normal Sou um paciente que o destino lhe oferece Não me conhece como um profissional Lá onde eu moro o senhor se sentiria Como eu me sinto aqui neste hospital Lá eu domino aquele incêndio alastrado E sempre um raio deixa fogo no espigão Se der um golpe em um pé de jatovado Eu sei o lado que há e cai no chão Sou especialista em mata-burros e porteiras Sei a madeira que se usa pro morão Vamos comigo ver meu mundo ao céu aberto Onde o trabalho também é uma inspiração Todas as vezes que me chamam de caipira É um carinho que eu recebo de alguém É uma prova que a pessoa me admira E nem calcula o prazer que a gente tem Doutor agora nós já somos bons amigos Vamos comigo conhecer o meu além Para dizer que sou caipira na cidade Mas lá no mato eu sou um doutor também Música Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E o meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando a estrada Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba e dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou mas não parei Minhas mãos grudaram firmes no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Chega pra cá meus amigos Henrique e Palcão Tamo junto Roberto e Ronaldo Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Será que me convém Ou tudo acaba e dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou mas não parei Minhas mãos grudaram firmes no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente